Descanse ao meu sonho, descansa a esperança E com o grande peito, o nosso doido de vocês Basta no ouvido a sua voz E com o poder, o meu querido, o meu querido E com o poder, o meu querido, o meu querido E com o dia de dia em dia em dia E com o amor, o que o seu parceiro E com o amor, o que o seu parceiro A minha opção, o meu nome, o que o meu querido E com o poder, o meu querido E com o que o meu querido E com o poder, o meu querido A minha pena, já me jama o meu nome E com a minha história, toda a minha história E com o seu sonho, descansa a esperança Vem nós, viva mais no milhares No mundo deixou a nessa hora Vem nós, não vai, não vai, não vai Resistir, não é? Resistir, não é? Raminí, não é? O seu nome é isso aí faz a gente O tempo mais não é? O seu desejo não vai O seu nome é o seu nome é o seu nome O seu nome é o seu nome Mas o teu nome é o meu nome, O seu nome é o seu nome A minha vida tem passado, mas sempre não vejo mais um dia